A onda de assaltos a ônibus da aviação Joana d'Arc tinha dado uma trégua, só que a tranquilidade foi quebrada para estabelecer novos números, que assustaram moradores. Foram quatro coletivos assaltados só na última terça-feira. Os alvos foram um coletivo da linha Canivete, outro do Interlagos e dois em Soretama. Dois suspeitos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. As imagens ajudaram a polícia. Soretama, nove da manhã. O assaltante entra no coletivo como se fosse um passageiro qualquer. Não demora muito para sacar a arma e anunciar assalto. Ele pede tudo o que existe no caixa. Deixa o ônibus e vai embora. Soretama, meio-dia. Veja que os casos mais parecem uma repetição, porém, não é. O bandido entra no coletivo e anuncia o assalto, sem se importar com os passageiros. Pega tudo e vai embora tranquilamente. Mesmo no sol forte do dia do assalto, o bandido usava capuz. Bairro Canivete, terça-feira, 19h. Lembra do assaltante de capuz? Pois é. Para a polícia trata-se da mesma pessoa que assaltou coletivos em Soretama. O característico capuz foi usado e ele levou tudo o que pôde nesta linha do centro ao canivete. De acordo com a polícia militar, os assaltantes foram abordados em um veículo Golfe Preto no próprio bairro, na madrugada desta quarta-feira. Com eles, foram recuperados certa quantia em dinheiro. A dupla continua detida. Outros casos foram registrados no Interlagos, o que, mais uma vez, significou prejuízo para a empresa. Neste ano, 25 assaltos a ônibus foram registrados e todas as imagens podem ajudar a elucidar os casos. O comando do 12º Batalhão da Polícia Militar informou que faz abordagens de rotina nos coletivos do transporte público tanto em Linhares como em Soretama e Rio Bananal e que vai intensificar as abordagens para minimizar e impedir as ações criminosas. O comando do 12º Batalhão da Polícia Militar